Tá, salve galera, uma Dani aqui novamente com vocês pra mais um vídeo e mais um vídeo de Free Fire. Sendo a primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mais que bem-vindo. Galera, é o seguinte, hoje com exclusividade eu vim trazer pra você a nova skin do evento de férias. Mas Dani, como você conseguiu essa skin antecipada? Galera, é o seguinte, o Play Hard, como vocês sabem, conseguiu a skin masculina pra fazer o teste e vim trazer pra vocês. E eu ganhei a skin feminina pra mostrar pra vocês como que ela tá boladona. É, tá frio pra caramba, nas férias da Garena a gente tá como, né, de biquíni na praia, mas aqui em Santa Catarina. Tá um frio de lascar, galera, não sei na cidade de vocês, mas coloca aqui quantos graus tá aí na sua cidade, beleza? O que eu achei mais interessante é que o primeiro biquíni, ele não escondia o colete, como o peitoral também não escondia. E nessas novas versões que vieram agora, elas tão escondendo o colete. E eu vim trazer pra vocês com exclusividade, mostrando aí a minha skin boladona de biquíni, né? A Daniela tá de biquíni, é um caso muito raro, porque vocês sabem que eu não uso muito skin piriguetada. E essa skin tá muito da piriguete, hashtag piriguete. Se você curte skin de biquíni, e qual tá a reação? E entrar no meio de uma partida ranqueada boladona no meio da treta e ver uma personagem assim, pelada, né? Sem nua. E é isso aí galera, vou puxar aqui uma partida boladona pra vocês, espero que vocês curtam o vídeo. E vamos ver aí galera, como o pessoal reage com a nova skin boladona. Ela vai sair no dia 13, tá? Então já já ela tá aí pra vocês. E eu acho que vocês vão curtir ela pra caramba. Like nesse vídeo, se você quer mais skins exclusivo aqui no canal. Não esquece, deixa muito, mas muito like nesse vídeo. Não custa nada, e se você é boladão, deixa o seu like. Vamos pro vídeo. Agora é nóis, vamos preparar, porque galera... Oh meu Deus do céu, minha voz tá como? Sumindo. Bora. Bora Radim, bora. Já estamos aqui no avião, muita gente tá caindo. Radim, tô nervosa porque eu tô muito pelada. Tô de periquetada, é verdade. Eu posso andar assim na lobby Radim? Você deixa eu andar assim? Não, não pode. Não pode, né? Não. E a dúvida não pode, né? Negativo. Negativo? Quando que vocês vão se assumir, de verdade? E aí? Agora você ficou aí, né? Ok. Ficou com vergonha? É. Ficou com vergonha? Mão bonitinho, casalzinho, 20. Casalzinho, eu... Eu sei, ela não sabe, daí não tem graça. Vamos, amor, claro que ela sabe. Ela sabe sim. Toda apaixonada. É verdade. Ai, cebolinha. Bem do seu lado aí. Se você olhar em direção ao povo vermelho, você pega ele. Muito medo. Derrubou? Oxe, eu tiro nesse cara. Ela tá. Branco, né? Não sei se você tá de branco não. Não sei não. De branco, uma mulherzinha. Muito medo. Eu matei um. Não sei se não é que tá, não. Eu tô com o teu lado. Eu vou lá. Eu tô ligado. Isso é muito, gente. Pode me chamar de sogra, hein? Uhul! Opa, vou tapar um pouco o meu coleto aqui. Mas de ruxo, claro. O mais engraçado é que o cara não consegue ver que coletivo eu tô indo, entendeu? Ele vai me olhar pelado aqui. É, isso mesmo. Ele vai me olhar peladona pra falar, ó, ok. Ó, Rabin, não. Deixa tudo sair assim na rua, não. Nem no jogo. Não vou deixar, não. Eu proíbo. Tive muito dano no de branco, sei lá, uma mulherzinha. Não foi o de branco que eu matei, foi outro. Porque, tipo, nossa, eu tirei pra caramba nesse cara. O de branco tomou muitos tiros, tomou uns 6 tiros de 28. Então, tava um tiro. Mochila, dois aqui, né? É, mochila eu tenho já. Preciso só de... Forma de ruxo. Pra onde agora? SMG. SMG eu tô com 110. Vamos pra puxar no aqui. Bora. Vê se nós achamos colete, família. Ô, Rabin, o que você achou da skin? Sinceramente falando, você viu a masculina? Não, só... A masculina é... Que vai vir de graça? É toda... Essa daqui também vai vir de graça. Isso que é mais legal, cara. Eu achei bem legal a Garena ter botado pra vir de graça. A da masculina eu vi, eu vi, eu vi. O Play Hard ganhou ter espada masculina e eu ganhei a feminina, sabe? Que é um pouco mais de escura, né? É, ela é laranjadona, assim. Nossa, achei bonita pra caramba, cara. A masculina eu achei muito legal o peitoral, né? Sim. Ele usando o peitoral. A Duda ganhou, a masculina e a feminina da Garena também, que é uma cica. Ei. Aham. Surto. Porque às vezes eu gravo com a conta dela, aí eles mandaram de presente pra mim pra ela. Muito obrigada, Garena. Vocês são muito, gente, senhor. Galera, eles mandaram pra gente testar pra vocês, tá? P90 aqui. Pra gente testar, pra mostrar pra vocês como que vai sair. Elas vão estar liberadas pra vocês no dia 13. Todas elas de graça, isso que é mais legal, entendeu? O que eu achei legal é porque eles estão lançando uma skin bonita de graça. Isso é legal pra quem não tem como comprar, né? É verdade. Sempre tem aquele pessoal que é chato, que fala assim, não vou usar porque todo mundo tá usando. Ah, eu não acho. Eu também. Se todo mundo é de graça, eu posso pegar. Se quiser, eu uso. É, eu também. Ó, tem cara lá na escolinha, tá? Vou pegar a paladinha aí, tá? Um beijo. Lá na escola, lá na frente? É. Ó, que joia, hein? De blusa azul, acho que eles estão trocando. Estão trocando. Estou trocando com o celeiro, eu acho, Radin. Tem um ruxo ali em você. Aonde? Aí dentro do celeiro. Corrijo. Radin, segura. O modelo. Na direita aqui. Cuidado. Tá comigo ou é o cara? Eu. Tá, ó. Traz ali do gelo tem cara. Eu vou destruir o gelo do cara. Nossa, eu levei da onde? Tá, tô cover. Nossa, tranquei ainda. Oxi. Lagou ou eu que laguei? Tem outro duro. Foi eu que laguei? Eu dei de lagando. Mais dois? Hã? Você tem kit? Tenho. Agora trolou. Vem da gente aqui. Tá vindo. Eita. Matei. É, mas eu tô lá. Sai de pé do útil. Minha tela ficou preta do nada aqui. Tendo entrar na... Pode finalizar? Finaliza. Eu nem tinha visto que ele tava vivo ainda. Minha placa tá me trollando, cara. Tá. Dei capa, Dani. Eu vejo. Lá em cima, Radim. Eu queria que tenha lá em cima também. Matei outro duvino, Dani. Tá, tem, tem, tem. Vamos tentar entrar celeiro, Radim. Tem gente aqui, eu acho um celeiro, eu acho. Não tem não? Sobe, Radim. Derrubei outro. Sobe aí, sobe aí. Tá aí, Dani, na sua frente. Derrubei um. Minha placa trolando demais. De ferrar. Da trinta, ela tá... Tô riscando aqui o bagulho. Vou subir pro celeiro, pera, Radim. Derrubei um. Oxe, tem gente ainda? Não tem tempo pra respirar? Tem um cara só, hein? Tá lá em cima, eu vi ele. Celeiro? Não, ele tá no... Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Ah, não, cara. Tô ficando bolada com isso aqui. Quinha, tamo, viu? Não, tipo, do nada ela tá ficando pretona, sabe? Na hora da treta, aí eu perco o som do jogo, perco tudo, cara. Uf, que raiva. Acho melhor nós iria de a pézinho. Então vamos, vamos pra onde? Deixa de a pé. Por aqui. Tá, tô indo, pera. Nós pega e vai pela negativa aqui, ó. Uma treta, galera. Minha placa escurece. Saiu o som do jogo. Opa, agora de captura. Radim é meu filho, galera. Se vocês não sabem, o Radim é meu filho. Casar com a Duda. É verdade. Quanto você tem, Radim? Treze? Tem treze, né, Radim? Sim. A Duda tem onze. A Duda é novinha, Radim. Tem três, Radim. Tô corando entre as duas armas. É uma? Não, já... Se tiver sobrando, ela tá azul. É, tá. Pega aqui, ó. Ela tá na... Ela tá na secundária. Ela tá no navio. Não, mas eu já tenho a coronha. Tá, vamos pra onde? Ah, cara, cara. Vejo lá, o Lola no pé, tadinho. Não atira, não. Ah, agora? Agora vamos por trás. Vamos voltar pela escola. Nossa, muito miado, cara. Pra nós pegar e entrar no meio dessas casas e sair lá pra baixo, sabe? Uhum. Pra pegar muito povo. Beleza. É que gelo que é agora. Tá. Uns cinco gelo. Pro lobo, vou pegar gás. Tô sem algum melo. Não, não precisa não. Não é por trás, é só vem em minha direção, Dani. Tô, tô contigo. Tô contigo, tô contigo. Vamos pegar aqui atrás do celeiro. Tem pistola escura? Tem. Se tu falou, eu atirei. Tá atirando 25 do cara. Não, eu atirei a cana. É. Agora eu tô chegando. Vamos pegar essas casinhas. Tem que parar pra arrelar um kit, eu acho. Não, não precisa não. Vem na minha reta. Não, eu tô à reta. Ok. Pocadinha, muito gente. Obrigado. Eita, meio capa do lado. Uhum. Ah, não deu tempo. Nossa, eu parei pra te salvar, Dani. Tomei um bugadão. Tô te falar com a minha placa bem na hora e ainda escureceu, cara. Não vai, gente, tá? Eita. Conectar de novo. Tomei um bugadão. Tomei um bugadão. Tomei um bugadão. Tomei um bugadão. Obrigado.